Música 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 Muiti mali e adenafi Fa a ilumai a yaita Mola un, na lue na ilerami Ochele a moine manuia Ochele a mifoine afi Ae omistu mai manishetea Mau, mau fatali tali Ioi, ioi, ioi Wau mau taitai ane oe Ioi, ioi, ioi Wau mau taitai ane oe La la la, tu la se bea Ae ni mai pei oi se bea Ioi, 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 ioi Ioi, 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 ioi Ioi, ioi, ioi Ioi, ioi, ioi ,Gin imi, ioi, ioi Ochele a ma vaani E me sou o Samurai Sabe o que eu sou o Samurai Eu me ouro que eu sei o que é a minha vida Samo o que eu sou o Leão Pequeno Samo o que eu sou o Leão Maoi Se for o mai ai, lhe amor, lhe lula Se só o mai ai, lhe abre, lhe oui Faço lhe que ai, lhe abre, crea Em e tu bol e o se vea Fio, fio, aq so se é chala Ai, mano, na lo limbo, ai, chamba, lea Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí